Na promoção de membro do MPU, será obrigatoriamente promovido o membro que constar por três vezes consecutivas em lista para promoção por merecimento ou cinco vezes alternadas em lista para promoção por antiguidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 200. Parágrafo 3º. Será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por três vezes consecutivas ou cinco alternadas na lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior.